Boa noite Aquela cadeira Marcelo Fromer A pedidos de muita gente Está aqui pra conversar com as pessoas Então você já sabe que o telefone é 252-6525 Outro dado, segunda parte do programa Sérgio Dias Que agora está com um trabalho muito legal Ex-mutante Vai estar também aqui conversando comigo E com você Deixa eu começar os recados aqui do Matéria Prima Corredor, corredor Garota, como chama? Laura Fala Laura, amanhã o que vai ter no Matéria Prima? American Graffiti, temas animais Isso, é o seguinte, American Graffiti Toca cover de tudo Vai ter um programa genial E amanhã a gente vai falar a respeito dos animais, preservação Tem algum animal em casa? Não Passarinho? Não Cachorro? Não Gato? Não Elefante? Não Jacaré? Não Como preservar os animais? Garota Como faz pra escrever pra cá? TV Cultura Programa Matéria Prima Caixa Postal 11 544 CEP 05090 Certo, como é teu nome? Patrícia Ô Patrícia Vem aqui Quem mais aqui? As pessoas que escreverem pra cá Sextas-feiras podem ganhar os seguintes prêmios Prancha de bodybuilding Genesis Skate da Fruto Verde Bloco de prancha de surf Bennett Fum Aparelho de sonda gradiente Isso Fala isso, a segunda-feira A partir de segunda-feira Nós vamos lançar aqui um Um tipo de Como eu chamaria? Não é um concurso? Uma promoção? Uma coisa assim que você vai poder Fazer um curso na Inglaterra Com tudo absolutamente pago Tá bom? Um curso lá De inglês Na Inglaterra Garota Como é que você se inscreveu aqui? Liguei pro telefone 656125 Das 14h30 e 17h30 Isso, ligou bastante, né? Como é que O que é que vai ter semana que vem Numa Tareia Prima, garota? Segunda-feira Segunda-feira Vander Taffo e banda Entrevista com Leo Kakou Da Mostra Internacional do Cinema São Paulo Na terça-feira Banda Trio de Jai Tema Direitos Humanos do Brasil Hoje Na quarta-feira Augusto Xavier e banda Cover de Pink Floyd Na quinta-feira Eduardo Araújo e banda Tema Educação Com o secretário municipal Paulo Freire Na sexta-feira Banda Peixes Entrevista com Andréia Veiga E Flávia Montenegro Muito bem E agora vamos conversar Com o Marcelo Fromer Cello, tudo bem? Tudo ótimo Tens o microfone seu Aqui E já já a gente vai ver uma matéria A respeito de uma outra atividade Que o Marcelo está desenvolvendo Hoje em dia Vamos começar com as perguntas Da garotada aqui Para o Marcelo Fromer dos Titãs Antes deixa eu ver a figura aqui O cara veio armado O que é isso na mão esquerda, garoto? Pegar a luva Para que que serve isso? Para usar Para que? Enfeite Enfeite Você não faz em ninguém isso Alô, alô, alô Espera aí Então é interferência É o meu ou não? Não, não é seu não É da segurança Aqui fica assim Tá tudo bem na lanchonete? Tudo bem Tem pergunta? Não Quem tem perguntas aqui Vamos começar aqui Diga garoto E olhe para o Fromer Queria saber como foi o show dele Do Titãs na Europa Titãs na Europa Na verdade A gente fez show nos Estados Unidos Né? Tudo bem Não tem problema Eu vou transferir a pergunta Para os Estados Unidos Então Faz de conta Como é que foi o seu show nos Estados Unidos? Foi legal Foram uma série de 3, 4 shows Que a gente fez em Los Angeles Nova York Boston Foi legal Quer dizer É uma condição não muito ideal ainda Porque a gente não é conhecido lá E etc e tal E você acaba tocando para brasileiros Quer dizer Não é uma coisa de entrar no mercado americano Nem nada Mas é sempre uma investida legal Mostrar para outras pessoas o teu som E foi legal Para que Uma primeira experiência Foi genial E agora o que a gente está pensando em fazer É realmente fazer as coisas de versão Cantar em inglês Algumas coisas Porque daí é um jeito melhor de ser Se aproximar das pessoas Mas foi legal E na Europa a gente foi uma vez também E foi legal O que mais? O que mais? O que mais? Conversando com o Marcelo Froer Aqui Dos Titãs Diga garoto Queria saber qual foi a O guitarrista que mais influenciou você Eu tenho uma coisa de guitarrista Assim na verdade Que Eu comecei a ser guitarrista Quando os Titãs se formaram Assim Eu não era guitarrista Eu falava Cada um vai ter que tocar uma coisa O que você pode tocar? Eu falei Guitarra E comecei a tocar E o meu passado não é muito O que eu escutava mais Quando eu era moleque Era muito mais Eu escutava pouco rock Na verdade Eu estava em MPB Caetano Gil Era uma outra informação Mas depois quando eu comecei a tocar nos Titãs Eu comecei a ver Hendrix Que é um cara que eu acho Legal Com uma referência boa Tem muita gente Tem o Clefton Que está aí Tem muita informação legal Acho que quanto mais informação você tiver Melhor Eu gosto de misturar muito Pegar várias influências Estar atento a todo tipo de coisa nova Que está surgindo Não tem um cara em especial Eu queria saber o que você acha Da atuação das drogas na juventude brasileira Essa não podia faltar Eu acho muito boa Eu acho Eu acho que Essa coisa de droga Para mim é muito É um assunto delicado Mas eu acho que Tem muita coisa que é droga também Que é uma droga Quer dizer É muito complexo Não vejo a droga agindo na juventude Eu não vejo a coisa por aí Acho que tudo tem que ser bem usado E bem aplicado As pessoas tem que fazer tudo Pensando Se o cara pode se drogar Se ele estiver se drogando Com uma certa consciência Ele pode fumar cigarro Ele pode fazer o que ele quiser Cada um pode fazer o que quiser É isso que eu acho Ô Frô, meu nome do André Você continua São Paulino? Muito Muito Qual o sucesso Que mais marcou a sua carreira? Qual o sucesso Que mais marcou a sua carreira? A minha carreira solo? A sua carreira Titânica Momento Não, na verdade Acho que é um momento importante Para a gente Que foi um salto Na nossa carreira Foram duas coisas Que é o disco Cabeça Dinossauro Que é um disco Que a gente estava procurando Quando a gente ia para o estúdio A gente não conseguia Transformar aquele som Que a gente tinha em palco Tudo Para disco E no Cabeça Foi a primeira vez Que a gente conseguiu isso Foi uma conquista super legal De ter um som pesado E outra coisa legal A nível de carreira também Foi o Hollywood Rock Aquele primeiro que a gente fez Foi considerado Um dos bons shows Do Hollywood Isso abriu um caminho Muito grande para a gente Foram vários momentos Mas esses dois Dá para ressalvar Eu acho Minha pergunta era para o Sérgio Dias Então não vai nem responder Você curtiu os Titãs? Oi? Os Titãs também fizeram parte Desse repertório Que você falou antes Os Titãs? Os mutantes Melhor dizer Eu achei que você falou Que era o Sérgio Dias Você está me considerando O Sérgio Dias Agora Você escutava o mutante? Isso eu tinha Escutava Porque quando eu era Meio moleque Os mutantes eu acho Uma coisa genial O nosso produtor é o Liminha Que é o cara que tocou Com os mutantes Eu acho que é uma informação É legal É uma história Porque o rock nacional Tem essa coisa Que ele é um pouco recente Mas tem os mutantes Que são lá Lá de trás Era rock and roll Eu acho Uma boa fonte Para se buscar Para se escutar Eu acho super interessante Eu queria saber Do lance do David Bowie Se foi um grupo de mídia Ou ele que convidou vocês Ah O lance do David Foi o seguinte O empresário que trouxe O David Bowie É o mesmo empresário Nosso atual E ele como falou Olha Vai ter um show do Bowie São 50, 60 mil pessoas Se a gente queria tocar A gente falou Que a gente não queria Fazer uma simples abertura Que a gente ia tocar Se tivesse condições de som Para fazer Porque normalmente Para abrir Eles botam qualquer nota Qualquer luz A gente garantiu Que ia ter um bom som Uma boa luz E era uma boa oportunidade Para se apresentar Para muitas pessoas Que normalmente Os titãs não levam 60 mil pessoas Os shows vão para 10 mil pessoas E a gente entrou Num acordo financeiro Num acordo de qualidade De show e tudo E foi interessante E veio se confirmar Que foi legal Porque achei que os dois shows Que a gente fez aqui Do Rio não Do Rio teve problema Mas os dois que a gente fez Aqui em São Paulo Eu achei bem legal Fazia tempo Que a gente não curtia tanto Fazer um show Ele saiu emocionado Foi um show bacana Para a gente Foi mesmo Diga, garota Eu li sobre uma reportagem Que falava que Vocês fora do grupo Não eram tão unidos Isso acontece? É, cada um mora Na sua casa A gente não fica unido Não, é assim Na verdade O convívio que a gente tem Um com os outros É quase maior Do que a gente tem Com os nossos filhos Ou com as nossas namoradas Ou mulheres Ou família Porque a gente fica A gente viaja de quarta A domingo Quer dizer A gente fica mais tempo Junto mesmo Do que separado Então normalmente Quando você vai para casa Você está mais aqui Descansar Você toma um pouco De férias Dos seus amigos Que sempre é saudável Não ficar naquele gru Mas a gente é muito unido Se a gente não fosse unido E a gente não estaria Há dez anos Quase que a gente vai fazer juntos E é só O que garante Essa união da gente O fato de a gente estar junto É a amizade Então se não fosse isso Não adianta Interesse musical Não interessa Se a gente não fosse muito amigo Gostasse muito um dos outros A gente não estaria junto Então a gente é Bastante unido Acho que dentro Fora do palco Agora Marcelo Há quanto tempo Vocês se conhecem Não só musicalmente Profissionalmente Porque essa Essa amizade Que você está falando Ela tem a ver Com a formação própria Do grupo Ela não foi uma O grupo não foi formado Como os Monkis Que apareceram Procura-se um guitarrista A amizade de vocês Vem de quanto tempo É tempo que a gente estudava Uma boa parte Das pessoas Seis integrantes Nós somos em oito Estudaram na equipe Onde você trabalhava Também A gente se conheceu E lá Quer dizer Eram de anos diferentes O Paulo e o Arnaldo Estavam no terceiro ano Quando a gente estava Entrando no primeiro Quando foi pro segundo O Nando entrou Então a gente já se conhecia Mas não tinha nenhum contato Conhecia Mas musicalmente Foi quando logo A gente saiu da equipe Que a gente teve contato Mas eu conheço o Branco Há 15 anos 20 Sei lá Eu O Arnaldo A gente se conhece A gente se conhece A gente se conhece faz muito tempo A única pessoa Que foi um pouco mais recente Foi o Charles Que entrou depois Que era do Ira Mas todos nós Nós se conhecemos Faz muito tempo E bastante Dos Titãs Eu tinha um time de futebol Semana na faculdade Sem perspectivas De querer estudar alguma coisa E o fato de ter surgido Os Titãs Foi super legal Tanto é que eu estou Até agora com os Titãs Uma coisa super importante Que determina a tua vida toda O teu trajeto todo Você busca fazer um trabalho E sempre está melhorando Buscando coisa diferente Com outros amigos É uma coisa Na minha vida Eu tenho minha vida particular Mas muita minha vida São os Titãs Os Titãs pra mim É quase tudo Fala garoto Eu gostaria de saber Se vocês vão tocar No Rock in Rio Eu gostaria de saber Não, mas eu acho Que a gente foi convidado E a gente está de férias agora Mas a gente É 90% de chance De fazer Convidado A gente só não está confirmado Por um acerto Que tem que ser feito De empresário E que noite vai se tocar Que tem noites melhores Não sei Tem uma história assim Mas nós vamos tocar Eu acho Que quase 100% de chance A gente vai ficar 3 meses parado E vamos voltar Só pra fazer o Rock in Rio Por que que a música de você Ai, não me diz Por que que a música de você Tem tanta negatividade? Ah, pode Por que que você Acha que a nossa música Tem tanta negatividade? Ah, aquela música lá Sabe do Pulse Ah, aquela lá Completamente de baixo astral, né? Aquela, eu conheço Não, é Sabe, não, vem cá Eu acho que cada um pode É genial Tem vários jeitos De ver uma música E é por isso que a gente Por isso que o nosso trabalho É tão instigante Quer dizer Cada um faz um Outro dia chegaram pra mim Pô, mas essa música O Pulse É uma crítica Ou não sei o que Quer dizer Quando você faz São vários Eu nunca pensei nisso A música O Arnaldo veio com uma seleção De doenças E eu Na minha casa Falou Pô, eu tenho isso O que a gente vai fazer com isso A gente o Pulse Ainda a Pulse Eu acho que ela é positiva Ela tem até uma coisa Sobre todas essas doenças O Pulse ainda a Pulse E o corpo ainda é pouco Nesse caso Isso é o jeito que eu vejo Mas acho legal Você ver assim Cada um tem que ver De um jeito Porque daí que fica legal Se todo mundo vê igual Perce a graça Tá brincando Quando vocês compõem uma música Vocês pensam só em Passar Ou vocês pensam em passá-la Pros outros Vocês pensam Não Pensa aí A gente gravar Ou dá pra outras pessoas Não Vocês pensam em só fazer a música Ou tentar passar alguma coisa Pros outros A gente tenta passar Alguma mensagem Não Eu acho que a gente A música A gente pensa muito Pra fazer as nossas músicas São músicas trabalhadas A gente fica burilando a letra O arranjo Óbvio que a gente quer Passar alguma coisa Se a gente não quisesse Passar nada A gente não estaria fazendo Esse trabalho Deixa eu ver um garoto Tá com vergonha? É sem vergonha Como se faria uma autoanálise Assim do Tony Bellotto Por favor Autoanálise do ele? Não Autoanálise Ele faz autoanálise Ou você quer que ele Faça uma análise Quer que eu fale Sobre o Bellotto? Tá Vou falar O que você quer Pera, pera Tá, vamos nessa Por que você quer Que ele faça uma análise Do Bellotto? É porque Sei lá Eu curto o Bellotto Ele é meu primo Ah, é primo do Bellotto Oh, que prazer É o seguinte O Bellotto é meu amigo E ele é guitarrista Junto comigo na banda Então a gente tem uma coisa legal E Da minha relação com ele De guitarrista Tem uma coisa legal Que a gente procura sempre Fazer que as duas guitarras Se pareçam com uma Às vezes Se confundam um pouco Sabe, a gente faz uma fusão De guitarras Se bem que ele é o guitarrista solo Da banda Mas a gente procura sempre Misturar os sons Mixar isso E pessoalmente Eu sou muito amigo dele Tô sempre com ele Viajando Minha filha É super amiga da filha dele É um bom sujeito Eu queria saber qual o processo De composição dos Titãs Se vocês primeiro fazem a música Depois põem a letra Ou começam pela letra Se vocês compõem Todo mundo ao mesmo tempo Alguém chega com uma ideia E vai crescendo Como é que é coisa É, é mais ou menos Como a tua pergunta fala Mais ou menos É meio anárquico Assim, porque Tem várias Às vezes um cara tem uma letra Às vezes o cara tem um pedaço De uma ideia De um riff de guitarra E o que a gente faz Muito em viagem Quando a gente tá viajando Num ônibus Ou qualquer horário Que tá sobrando A gente tá compondo Sempre É um exercício que a gente faz A gente tem muita música E tem mil maneiras Mil combinações possíveis Que os oito compõem Então agora Mas pro próximo disco A gente tava pensando até Talvez começar a tocar junto E compor junto Tocando também Que é uma outra ideia Que talvez a gente não tenha Experimentado ainda Acho que todas as outras A gente experimentou Então a gente até pensou agora De voltar às férias E tocar junto E ir compondo junto Assim, arriscar um pouco Esse processo Que pode ter algum resultado Interessante também Eu queria saber De onde que você O Trumamão Tirou a ideia De montar uma lanchonete A ideia da lanchonete É o seguinte Nós somos bons gourmets Gostamos de comida A gente tem essa viagem Vai às vezes Um na casa do outro Cozinhar E etc Tem esse barato E a gente também tinha uma grana Que a gente não sabia O que fazer E etc E tal E a gente viaja Muito por fora A gente já viu Várias lanchonetes parecidas E a gente queria unir Uma coisa legal De ter vídeo Som Que é uma coisa que a gente trabalha Que a gente gosta Comida e bebida Quer dizer que normalmente Você vai numa lanchonete Não tem um bar Na lanchonete Ou você vai num bar Que não tem lanchonete Que eles uniam as duas coisas Fazer um bar Lanchonete Você pode beber Mas você pode beber Um cachorro quente E ficamos viajando Uma viagem gastronômica Ficamos inventando os molhos E experimentando Então foi uma coisa Para ser gostosa Para ser agradável Um lugar que a gente A gente tentou fazer Um lugar que a gente gostasse De ir Não para a gente ir só Mas para que todo mundo Pudesse desfrutar E acho que ficou legal Assim Está melhorando Eu acho que É um lugar diferente Em Pinheiros Em São Paulo Acho que não tinha Nenhum lugar assim E a ideia já tinha Há algum tempo Só que não tinha lugar Para fazer Era só nos jardins Aquela coisa A gente não estava afim Quando pintou Essa garagenzinha A gente fez Bom, e a nossa reportagem Esteve lá A nossa repórterana Carbonari Esteve presente Na inauguração Desse evento Canal Carbonari Vamos lá São Paulo em festa Em noite inesquecível Roqueiros, surfistas Skatistas Bancos, gatinhas E tietes Lotam Lotam o novo ponto De encontro Dos jovens paulistas A lanchonete Rock Dog De propriedade De Três Titãs O jornalista Serginho Groisman Lá está Representando Matéria Prima Presentes no local O rádio E a televisão Cinema Mil jornais Muita gente E confusão E confusão O jornalista Serginho Groisman Abraça pessoalmente Seus amigos e fãs Entre as personalidades Atrizes da televisão E do teatro Os três roqueiros Proprietários Estão extasiados E não escondem Sua alegria Numa confraternização Sem par Roqueiros de outras bandas Também prestam Sua solidariedade Entre salgadinhos Bebidinhas E muito cachorro quente Todos estão felizes E contentes Certos Que a nova casa Será um lugar De confraternização E da criação De novas amizades Sempre será possível Encontrar um Titã Servindo um cachorro quente Entre a gravação De um disco E as suas Intermináveis turnês Marcelo Fromer Branco Melo E Tony Bellotto Não medem esforços Para fazer do Rock Dog Um lugar de gente saudável Num clima De muita sonoridade E bons petiscos E o jornalista Serginho Grosman Lá está de novo Tirem ele Dessa reportagem Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus O problema dessas matérias São os bicos Tem muito bico Nessa matéria Bicão Voltando Fala garota Eu queria saber De onde é que eles tiraram O nome do disco Oblesque Blom Oblesque Blom É aquela história Daqueles dois velhinhos Que a gente encontrou Numa praia Em Boa Viagem A gente estava lá No dia do show Estava na praia E a gente viu eles passarem Ele é cego Então ela vai segurando ele E a gente achou interessante Fomos buscar eles Pegamos o gravador Lá em cima No hotel No quarto Fomos lá E pedimos pra eles cantarem Pra gente um pouco E ficamos com essa fita Uns 40 minutos Que ele gravou E daí ficamos escutando Durante seis meses E tal E na hora Que a gente pensou No novo disco A gente achou Que teria que ter isso Que era muito legal Que era rock and roll Também Rock and roll do Recife Feito por velhas Ele se intitula O Rei do Rock É o nome dele E daí a gente No meio disso Ele inventa Tem um dialeto Que ele mistura Vários idiomas Ele trabalhava no porto No navio Então ele mistura Várias línguas E tem uma hora Que ele No meio de uma cantarolada Ele sai um Black Skblom Que é um som Uma palavra que não existe Quer dizer Agora ele existe Então a gente achou legal Sonoramente Uma coisa interessante Diferente Porque normalmente A gente sempre dá o nome Pro disco O nome de uma canção Tem o Cabeça do Ançal Tem a música Televisão A gente estava afim De fazer outra coisa E daí acho que calhou bem Ao Black Skblom De dizer a verdade Eu queria saber De você Na música igreja Vocês criticam pra caramba Tipo assim Tem até muitas pessoas Que veem como um Puta terror Vocês tem uma crença Ou a música foi só pra Encher o saco de muita gente Não A gente tem crença Ou descrença Descrença Crença Tipo assim Vocês creem alguma coisa Essa música Quando ele estava compondo Cabeça de dinossauro Tinha bichos escrotos Já tinha algumas músicas Quando ele estava fechando O repertório O Nando Que é o autor da música Ele veio com o violão Fiz uma música Que já tinha um núcleo O disco Tinha aquela coisa Família Tinha várias músicas Ele veio com essa música E a gente gostou Porque é uma coisa mais Falando da instituição Da igreja Dessa coisa Não é muito Não está lidando com a fé Eu acho que é outro assunto Falando da igreja Da instituição igreja Existe uma safadeza toda Por trás disso É uma coisa mais complexa Acho que não é Falta de crença Eu por um acaso Sou um pouco descrente Mas cada um Se coloca no jeito Lá dentro Entendeu Era mais uma música Uma crítica Uma instituição Que é a igreja Tem gente na linha Alô Alô Quem é? Eduardo Aqui Eduardo Tudo bom? Tudo bom Está falando de onde? São Carlos São Carlos Quantos quilômetros São Carlos Da capital de São Paulo? Acho que uns 350 350 Quando é que você vem pra cá? Ah, sei lá Estou até uma outra oportunidade Pois é A gente já está recebendo Até inscrições de Salvador A gente já se inscrevendo de Salvador Tem uma banda de Curitiba Que já vem Vem uma banda de Maranhão Aqui por matéria-prima Então vai se inscrevendo aí E quando tiver a oportunidade Venha Agora faça sua pergunta Ao Marcelo Frommel Bom, eu tenho um folclube citânico Que se chama Igreja Titânica E acho que isso é uma pergunta Inicial para o folclube Como será o nome do novo LP E quando vai começar a nova turminha? A gente Isso vai demorar um pouco Agora que a gente Se deu umas férias Porque a gente estava cansado Foi uma excursão puxada A gente está fazendo A gente fez 120 shows Uns 5 shows por semana E... Então a gente não tem ideia Do próximo nome do disco Nem das canções que vão ser A gente está preferindo Não pensar nisso Para arejar E para voltar com Com a cabeça fresca Com novas ideias Então eu só sei que a gente vai voltar A tocar Subir no palco Vai ter janeiro O Rock in Rio E só em agosto Do ano que vem Porque a gente vai Fazer um disco Com calma Com cuidado Durante 3 meses Vamos esperar a música Ver se toca No rádio Vamos sair com a excursão Direitinho Fazer uma coisa mais racional Porque a gente está fazendo As excursões meio Meio exaustivas Assim Mas logo que eu souber Eu te aviso Igreja Titânica Te dou o toque Inclusive é incrível A gente recebe muito A correspondência Dos fãs dos Titãs Organizados pelo Brasil inteiro Você tem ideia De quantos fãs clubes existem? Eu não sei Mas todo lugar que a gente vai A gente nunca conseguiu Cuidar muito bem disso Que é uma coisa bacana Quer dizer Em São Paulo eu tenho mais contato Com alguns fãs clubes Mas esse é um fãs club legal Igreja Titânica Estou falando de São Carlos Eu lembro Sempre que a gente está lá na região Eles aparecem Nossa Essa é uma série de cartas Fala garota Qual foi o show mais desastroso E o show mais legal Com o maior público Que você já fez? Mais desastroso Foram vários Não Porque no Brasil É fácil fazer show desastroso Porque Você chega num lugar E É difícil Mas para me lembrar Do show desastroso Foram Ah É Teve esse de São Bernardo Mas aí não foi Culpa nossa Que alguém se machucou Não Teve show A gente já fez um show Eu acho que era Recife mesmo Que acabou a luz Durante 20 minutos Durante o show E tivemos um show desastroso Na Bahia e Salvador Que Ela não botou o todo Não sei o que Estava chovendo Estava chovendo A gente entra Não entra Entramos Começou a chover A gente começou a levar choque E daí achamos Que devia sair do palco A gente achou Que o público ia compreender Mas não foram muito compreensíveis Levamos as pedradas E tal Foi meio chato Foi meio desagradável E o show Shows mais legais Acho que aquele que eu comentei Não sei Eu tenho uma imagem Do show do Hollywood Rock Ainda que eu acho Que foi o Grande show E teve um show No Projeto SP Que foi o primeiro show Do Cabeça Dinossauro Que tinha aquele problema Que a música não tocava no rádio Eles não iam tocar a U Porque era música de idiota Eles ingerciam E daí quando a gente foi No Projeto SP Viu que tava todo mundo cantando Sem precisar do rádio Daí foi um show legal Que eu lembro com carinho dele Com quantos anos Você iniciou sua carreira artística E como foi essa experiência? Eu iniciei com Tenho uns 28 Com 16 anos 17 anos Eu acho Assim um pouquinho No terceiro ano da equipe Que são 15, 16 anos Que eu comecei a tocar Com o Branco e com o Beloto Um pouco Esse projeto que a gente tinha Desse trio Que era mais acústico Que a gente fez um show legal E foi um trajeto legal Você vai aprendendo muita coisa Porque a tua carreira de artista Não é você tocar e fazer música Quer dizer Você tem que cuidar Da parte empresarial A relação com a gravadora A relação com o empresário Entendeu? E cada vez mais A gente quer ter domínio sobre tudo Sobre a capa que a gente quer fazer Cada vez mais dominar tudo Então É um trabalho exaustivo Porque não é só sair tocando E fazendo show Tem muita coisa por trás disso Mas é instigante É uma coisa bacana Você aprende muita coisa Vem aqui Vamos lá Porque a garota está Realmente querendo conversar Com duas perguntas Primeira Um ídolo Segunda Uma fã Mas não sei Ídolo Ídolo O careca 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 Qual é a pergunta O que você queria como uma fã? Não era bem uma fã que eu queria perguntar Eu queria fazer outra pergunta pra você Pode fazer Eu queria saber Tipo assim Quando você vai dar um show Particularmente você Não um titãs Eu queria saber O que você sente na hora Porque de repente bate aquela insegurança em você Você acha assim Pô Não vou apresentar um show hoje Não tô bom Briguei com alguém Não tô me sentindo mal Então eu queria saber O que dá em você Antes de apresentar aquele show O que você sente E tal Paura Medo Não O que eu sinto na verdade é o seguinte Tem dias que você tá melhor Tem dias que você tá pior Mas você tem um piloto automático Assim no bom sentido Dá uma desligada Você um pouco Você se abstrai Você tá lá Você vê aquele público As pessoas Você entra num transe É outro domínio É outra história É outro universo Assim um pouco diferente Então você pode estar Você pode estar num dia Não tão bom E até por isso Você querer fazer um show mais legal Pra ficar Pra ficar bem Mas é Dá nervoso Sempre quando eu vou tocar Fico um pouco nervoso Mas eu tomo uma cerveja E tal